Música Meu nome é Mário, sou funcionária, professora da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná. É, atualmente também sou uma faculdade privada, as faculdades da UniBrasil, faculdades integradas do Brasil, e passei pela secretaria, como chefe do departamento de educação básica, durante seis anos, aonde a gente desenvolveu esse projeto chamado Projeto Folhas, e que eu vou falar um pouquinho aqui, só uma comissão ali. Essa, a gestão foi de 2003 a 2010. Eu não sei porquê que foi em 2012, mas foi um ano. Até porque até 2010 o fim foi, enfim, mais. Então, eu coloco um período ali só para também, para poder desenvolver projetos como esse, você tem que ter na gestão pessoas pensando nessa liberdade, nessa sua colaboração, disponibilização dos conhecimentos, dos conteúdos. Então, tem que ter gestores que tenham também esse pensamento. Na época, o governador Henquiel, inclusive, colocou o software em todas as escolas públicas, até lá, e tantos outros órgãos. E ele tinha essa ideia de colaboração, de produção de conhecimento, disponibilização do conteúdo, e a partir disso, a gente teve a possibilidade, e aqui eu não estou fazendo uma campanha nenhuma, a possibilidade de desenvolver o projeto nessas características. Acredito que isso que garantiu, eu acho, o sucesso e a implantação do projeto. O projeto Folhas, a gente entende que é uma política educacional, e a gente entende, e isso é muito bacana de falar, a gente descobriu que é uma política educacional de recursos e educação mais abertos, no outro que eu rei, no desenvolvimento dele. Porque existia a ideia, a ideia da produção colaborativa, a ideia da disponibilização, que todo mundo tivesse acesso, mas nunca, no início, a gente imaginou que se tornasse hoje uma ação que se identifique como um recurso educacional aberto. Então, nós estávamos lá no Departamento de Aplicação Básica, e dentro do plano de ação do Departamento, nós tínhamos três grandes eixos, que era a pesquisa de produção, sempre tivemos, assim, a nossa intenção era que o professor produzisse, que o professor pesquisasse, que o professor trocasse experiências com demais professores, então nós tínhamos um eixo onde a gente propunha ações políticas educacionais com essa intenção. O outro era a formação continuada, de diversas formas, centralizar, descentralizar, à distância, de todas as formas. E o terceiro era a melhoria dos espaços escolares, disponibilizar materiais, condições, para que o espaço escolar fosse um espaço de condução, do conhecimento e possibilitar a formação continuada. Então, ele estava bem integrado. E o Folhas contemplava isso. Por quê? Porque ele dava a função do professor pesquisar, produzir, porque ao professor pesquisar e produzir, esses professores tinham um processo de formação permanente, e a produção melhorava o espaço escolar. Então, o projeto veio integrar esses três eixos de desenvolvimento da gestão do Departamento de Educação Básica, que eu era coordenadora, porque eu era coordenadora, a gente pensava naquele momento. E aí, eu coloquei uma definição aqui, que é o processo de formação continuada dos professores, por meio de produção colaborativa de textos, de conteúdos pedagógicos, de material didático, que constituíram, a partir do momento que ele era produzido, material didático para alunos. E também, esse material de apoio ao trabalho do centro. Então, o professor, ele passava por esse processo de produção. Outra coisa que é bacana lembrar, é que ele era vinculado, sempre com a progressão do professor. Então, se ele produzisse por folhas, ele avançava, ele tinha pontos para avanços na carreira. Então, a gente vinculava isso ao avanço dele. Ele tinha uma iniciativa do próprio governo, no sentido de estar produzindo. Não é, ah, eu vou produzir porque eu quero? Também, se ele quisesse, mas ele vai produzir, e se ele produzir, ele tem esse avanço. Isso é bacana, porque você está vinculando uma política educacional ao desenvolvimento de uma política pública de formação continuada, de fortalecimento, de valorização do docente. E aí, a gente começou a julgar, na época do PES, em 2004, 2005, todo o material ainda não era online. Nós não tínhamos internet em todas as escolas. Nós não tínhamos professores com internet em casa. Isso foi em 2004, que eu venci ali há dez anos atrás. E o nosso interesse, acho que os três pontos importantes no desenvolvimento dessa política era a cultura, desenvolver o espaço da escola, a cultura da pesquisa, da reflexão, do estudo e da produção. Na educação básica, tem ainda essa coisa que a produção se faz só nas universidades, só nas academias. Até o professor acaba se sentindo, muitas vezes, inferiorizado, porque ele, ah, eu não sou pesquisador, porque a pesquisa é só os professores universitários, é só na academia que desenvolve a pesquisa. Aqui não tem pesquisa, aqui não tem produção. E a gente queria desenvolver isso no ambiente escolar, lá no cotidiano da escola. Outra questão é a valorização da produção e das experiências significativas dos profissionais da educação básica. Então, esse professor tem, sim, condições de produzir, esse professor tem que ser valorizado pela sua produção, esse professor tem que trocar experiências que acontecem no ambiente da escola com os seus pais, com as pessoas que podem estar utilizando dessa pesquisa no seu cotidiano também. Então, o poder escolar tem que ser tornado no ambiente, de fato, de produção, de pesquisa, de troca de experiência, de colaboração. E valorizar também o cotidiano escolar. Eu me lembro que outra ação que nós desenvolvemos lá foi o chamado DEP Itinerante, que era o Departamento de Educação Básica, itinerando para as escolas, para fazer a formação lá no ambiente escolar, com as condições tecnológicas, com o que a escola tinha de potencial. Então, ah, não tinha um reto produtor? Vamos, vamos, é um recurso tecnológico, porque não, ah, tinha quadros, isso? Vamos trabalhar em cima disso. Então, as nossas formações, elas entravam no ambiente da escola concretamente. Hoje em dia, nós, lá da equipe, e as pessoas da equipe eram todos profissionais do Estado também, que a gente levava lá para a Secretaria, que tinha uma característica, assim, um pouco diferenciada, se desviu atrás, de pesquisar, de produzir. Então, nesse sentido, eles eram proativos à questão da pesquisa. E eram essas pessoas que formavam essa equipe, que iam novamente para a escola discutir, naquela época, as diretrizes curriculares estaduais, que era o grande foco do nosso trabalho, era a produção das nossas diretrizes. Então, o privilegio do cotidiano escolar é dizer, não, aqui dá para fazer. Porque não tem aquela desculpa, ah, não, mas claro, você está aí com o reto projetor, você está aí com o outro tipo de mídia, você está aí. Não, eu estou lá com o que vocês têm, vamos fazer aqui, nesse espaço, nessa sala de aula. E é isso o verdadeiro, é isso que nós temos, não tem por que ser diferente. E, para nós, a produção, pelo menos, naquele momento, entendia-se que a produção corporativa que ocorre durante todo o processo de validação, eu já vou explicar esse processo de validação do texto, era que constituía, efetivamente, a formação de todos os envolvidos. Essa dinâmica de estudo, pesquisa do cotidiano na escola. Por quê? Porque, na escola, eu sou uma profissional da rede, então, eu vou, eu quero produzir o fãs. Mas, fui, quero fazer o material, quero fazer porque eu vou avançar na carreira, quero fazer porque eu quero trocar ali, tenho alguns incentivos, e começo a produzir meu texto. O texto tinha um todo, um formato, porque nós queríamos dar um caminho para o professor, não é? Eu não vou escrever qualquer coisa, eu vou fazer qualquer hora, eu vou partir ali. Aí, também, tinha uma intencionalidade nossa. Ele tinha que produzir dentro das novas, das diretrizes curriculares que estavam no processo de construção. Então, já tinha eixos, a gente chamava de conteúdos estruturantes, então, já tinha os conteúdos estruturantes, eu vou lá, eu sou professor de educação física, e quero produzir sobre ginástica para o ensino fundamental. Ah, então, eu vou lá e pego o eixo, pego a disciplina, a retata do ensino, o conteúdo, e aí eu passo para a produção. A produção tinha uma característica, ela tinha um formato, eu já explico o formato. Produzir, eu produzi meu texto, e lá mesmo, no ambiente escolar, duas pessoas tinham que, na mesma área, tinham que ler o texto, e dizer, não, está legal, não, acho que isso é mais conceitual, ou então, não, aqui eu penso que a gente poderia potencializar de alguma forma. E aí ele me dava a sugestão, ah, mas no seu ambiente escolar, na sua escola. Até me lembro de algumas coisas, ah, eu só tenho professor de física aqui, ah, então, fala com o colega lá da outra escola, sempre tinha algumas questões, você estava falando de uma rede, duas mil e trezentos escolas, e trezentos e noventa e nove municípios. Sempre tinha uma questão ou outra, que atrapalhava, porque a gente ligava lá no departamento, o que elas vão fazer, não tem ninguém para validar. Então, mas ele sempre resolvido, de alguma forma. E aí, também, ele tinha que conversar com uma ou duas pessoas para fazer uma relação interdisciplinar. Em determinado momento do texto, tinha que fazer essa relação interdisciplinar. Então, ah, qual é o conteúdo, entendendo a interdisciplinaridade, qual é o conteúdo que eu posso buscar na outra ciência, na outra disciplina, que fortaleça o conteúdo que eu estou desenvolvendo. não é uma interdisciplinaridade em forma de projeto, que todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que trabalhar com a água. Ah, o que a educação física vai fazer? Vai nadar? Será? Então, sabe, nós temos sempre. É porque eu brinco, assim, porque eu acho que tem hora que fora sovara muito, né, pessoal? Vamos falar. Com relação a interdisciplinaridade. E aí, a gente tem que... Ah, então, vamos tentar fazer a relação. Por exemplo, eu estou falando da ginástica, ah, pô, lá na ciência tem a questão da constituição, dos formatores, e, em algum momento, isso me ajuda a fortalecer o conteúdo que eu estou trabalhando. E a relação interdisciplinar quem faz é o aluno, ela lê. Não é? Cuxa, isso que eu já vi lá. Então, a interdisciplinaridade passa a... passada, leva muito por aí e é o que a gente acreditar, é o que eu acredito até hoje. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí